O DJ Azevedo vai te passar visão Ela se arruma toda e vem pra eu bagunçar Ela se arruma toda e vem pra eu bagunçar Ai, 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 ela só pensi me dar Ai, 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 ela só pensi me dar Hoje o resumo é esse, é nela que eu vou tacar Tac, 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 tac É nela que eu vou tacar Tac, 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 tac Achei que era só com os outros, mas aconteceu comigo Achei que era só com os outros, mas aconteceu comigo Ha, ha, tô fudido, ha, ha, morre boliço Engravidei a amante, a fiel tá ponta comigo Ha, ha, tô fudido, ha, ha, morre boliço Engravidei a amante, a fiel tá ponta comigo Ha, ha, tô fudido, ha, morre boliço Engravidei a amante, a fiel tá ponta comigo O DJ Azevedo vai te passar visão Vai te passar visão Ela se arruma toda e vem pra eu bagunçar Ela se arruma toda e vem pra eu bagunçar Ai, 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 ela só pensi me dar Ai, 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 ela só pensi me dar Hoje o resumo é esse É nela que eu vou tacar, tac, 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 tac Achei que era só com os outros, mas aconteceu comigo Achei que era só com os outros, mas aconteceu comigo Ha, ha, tô fudido, ha, ha, morre boliço Engravidei a amante, a fiel tá ponta comigo Ha, ha, tô fudido, ha, ha, morre boliço Engravidei a amante, a fiel tá ponta comigo O DJ Azevedo vai te passar visão